Papazone Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, encaixa com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com jeitinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com jeitinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com carinho na sala, no quarto ou debaixo do chuveiro Eu quero seu corpo inteiro amor, quero seu corpo inteiro Na sala, no quarto ou debaixo do chuveiro Eu quero seu corpo inteiro amor, quero seu corpo Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e encaixa com carinho Encaixa com o jeitinho Encaixa, 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 encaixa Com o Luizinho e com o Fabinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com o carinho Encaixa, 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 encaixa Com o Luizinho e com o Fabinho Chega mais Papazone, Fabinho, derruba Cheguei! Tamo junto, maninho! Papazone, trio da Ruana E toda mulher gosta de amor Pede pra mim, vem que eu te dou Toda mulher gosta de amor Pede pra mim, vem que eu te dou Mas tem que ser bem gostosinho E abre a perna e arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Todo mundo tá fazendo Ou encaixa com o Fabinho Encaixa, 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 encaixa Olha que encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Com o Luizinho e com o Fabinho Encaixa, 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 encaixa Olha que encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Na sala, no quarto, é gostoso, filha Na sala, no quarto, ou debaixo do chuveiro E eu quero teu corpo inteiro, amor Na sala, no quarto, ou debaixo do chuveiro Tá gostoso, mas tem que ser bem gostosinho E abre a perna e arrocha com o carinho Mas tem que ser bem gostosinho Todo mundo arrochando e quebrando, vai, vai Encaixa, 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 encaixa Hoje é que encaixa o com o carinho Encaixa, 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 encaixa Com o Luizinho e com o Fabinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa o com o carinho Encaixa, 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 encaixa Trio da Ruan e Papazone Aqui eu coro o clube, hein? Tá gostoso! Valeu, Fabinho, valeu, Papazone Tamo junto! Tamo junto e misturado, filho!